Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem vindos ao canal Costor Mecânico. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de como mexer com o SolidWorks Simulation, para você fazer análise estática, análise de momento em peças e objetos, tá bom? Então vamos começar aqui. O SolidWorks é o seguinte, eu vou modelar uma peça do zero e vou fazer a análise dela, tá bom? Então tá, o que eu estava pensando em fazer aqui para mostrar para vocês, para exemplificar essa parte de simulação, simulation, tá bom? Eu pensei em fazer tipo uma stand livre, né? Por que não uma stand livre? Uma stand livre que possui esses triângulos embaixo, bem simples e daí ver analisar quanto de carga que ela aguenta, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou modelar aqui primeiramente, eu vou fazer o seguinte, ó. No plano direito, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, ó. É, vou criar um plano, tá? Diferença, plano. Vou fazer um plano, deixa eu ver. Vou fazer uma estante aqui que tem, sei lá, um metro e meio de comprimento, tá bom? Então ele vai ter dois, é, duas mãos francesas segurando e cada mão francesa vai ficar mais ou menos, deixa eu ver, 500, 250 distâncias. Por um lado e 550 pro outro, tá bom? Aqui, ó. Eu vim aqui, ó. É, esboço. E pronto. Normal pra mim, tá bom? Vou fazer o seguinte, ó. assim, 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 e assim, tá bom? Vou falar que essa dimensão aqui vai ser igual a essa. Opa, pegou do jeito que eu queria. Tá, vamos pegar de novo. aqui, ó. Esse aqui com esse, vão ser iguais, né? Daí esses dois também vão ser iguais. E vou dar essas dimensões aqui, ó. Vou fingir que isso aqui vai ser uma, essa, uma chapinha de aço, né? De um milímetro e meio, tá bom? Um milímetro e meio, né? Ah, eu podia fazer, ó, como se fosse uma chapinha dobrada, eu podia fazer o seguinte, né? É, fazer pelo sistema de chapa metálica, tá bom? Mas eu vou fazer ele como se fosse corpo sólido, porque é uma coisa que eu vou mostrar pra você lá pra frente. Que tem diferença entre você trabalhar na simulação com corpo sólido e com corpo, é, em chapa, tá bom? Porque se você considerar chapa, ele considera como se fosse uma superfície, tá bom? Então, a área de atuação é uma superfície. Então, eu quero fazer como corpo sólido, por causa que, é, no caso, ele tem que trabalhar como se fosse um, uma coisa sólida, entendeu? Então, não é uma coisa tão, é, que posso falar. É, é porque o jeito de deformação de um sólido pra uma superfície é diferente, entendeu? No caso, a superfície, ela se deforma e mantém a espessura sempre a mesma. No caso do corpo sólido, ele se deforma e ele pode afetar a espessura, a posição e outras coisas, tá bom? Agora eu tenho que descobrir porque que ele tá travado, aconteceu alguma coisa aqui. Tá, esses dois são iguais, esses dois são iguais, esses dois são iguais, ah, esse aqui tá fixo, tá explicado, tá vendo? Agora dá pra mudar, tá vendo? No caso, esse aqui, ó, ele tem que ser igual a esse aqui, ó. Igual, tá vendo? Daí essa fixação eu vou tirar, porque não precisa ser fixo. Eu, no caso, eu quero fazer isso aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Então, vou mudar essa distância. Um metro e meio, tá bom? Ele vai ter que, é, deixa eu ver, 25 centímetros, né? 250 milímetros. Não, tá muito grande. Vou fazer aquilo lá com 200, tá bom? Perfeito. Deixa eu ver aqui agora. Um metro e meio, tá, 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 tá. Aqui, ó. No caso, é o seguinte, vou fazer a curvatura disso aqui, tá bom? Vou fazer o seguinte, ó. Vou mostrar o filete. Tá bom? E daí esse filete aqui, ó, ele vai ter o raio da dobra. Então, 0.5 vezes 3, 4, 0.5. Ok. E daí eu vou fazer o seguinte, ó. Offset. Esse daqui. Inverter. Não, assim mesmo. 1.5. Eu não queria que fosse todo ele, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. Esse aqui, ó. Esse é 4,5. Vou fazer esse daqui, então, com o filete também. Esse com esse. Ok. Não vai ser 4,5. No caso, vai ser... Tem que ter 1,5 de espessura. Então, vai ser... 3. Isso. Isso. Agora... Ah, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer esse de 1,5 aqui. O interno vai ser de 1,5. E esse aqui vai ser de 3, tá bom? Então, vou dar dois cliques aqui rápido nele. Na corte. E mudar. 1,5. 3. Pronto. Aí. Ficou melhor. Bom. E vou fazer o seguinte, ó. Eu falei que vai ser o tamanho igual a esse. Esse vai ser diferente. Na verdade, eu vou botar aqui, ó. 180. Bom. 180. Opa. 18 não. 180. Mais um zero. Isso. Daí, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse lado aqui vai ser diferente, tá? Ele vai ter um tamanho diferente. No caso, vai ser o seguinte. Vou botar aqui, ó. Aqui. Até... Essa linha aqui. Ele vai ter... 130. Não. 100. Perfeito. 100. Vai ser 100. Tá bom? Agora, vou fazer o seguinte, ó. Vou sair daqui. Aqui. Curso. E solto o base de estrudar. E eu vou estrudar ele. Ele vai ter... É. Esse tipo de bargura. Que vai ser 20. E eu quero que seja o plano médio. E eu quero que seja o plano médio. Tá bom? Aí, tá bom. Beleza? Agora, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou arredondar esses pontos aqui, tá bom? Aqui, ó. Leite. deixa eu ver se eu vou pegar essa aqui. E vai, pegou a face. Ah. Ele tá funcionando o filete errado também. Ó o filete. Tem esse aqui, ó, tá? Esse aqui. aí eu posso pegar os cantinhos como ele tem 20 de largura eu vou botar fleite 10 tá bom e daí no caso ele já já fez a curvatura que eu queria tá bom e ok olha só ele vai ter furação aqui fixação e aqui vai também tem furação para no caso da estante no vai ser uma tábua de madeira né para você fixar a tábua de madeira bom então aqui ó o esboço dois círculos em cima dessa linha do meio aqui do plano né já resolve deixa os dois ser iguais deixa ele com 10 tamanho não 10 é muito bom é essa comparação acho que 5 milímetros 6,6 aqui no caso esse com esse aqui ó esse com esse já concentra e esse aqui vamos dar uma dimensão para ele de um verso vou botar aqui 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 em cima já pi com 15 tá bom recurso para estразу para 70 ok e agora é a mesma coisa e mais esse concêntrico esse daqui até aqui vou botar aqui 20 bom e tamanho 6 também curso costurado tá bom tá aqui agora foi o seguinte esse com esse plano que eu vou fazer uma outra chapa tá eu vou fazer uma chapa assim vai ter um detalhe tá bom eu vou deixar um espaço para poder fazer a colocação de parafuso aqui né então no caso vou puxar um espaço para cá vamos fazer o seguinte, deixa eu ver, será que eu deixo esses dois paralelos? não, deixa o paralelo, vou fazer como se fosse uma chapa por dentro, diferente tá esse aqui com 25 e esse aqui vou fazer com 30 eu vou fazer com esse ponto em relação, deixa eu ver aqui, vou botar esse aqui normal para mim vou botar aqui ó, aqui debaixo, daqui vai ser 20 e aqui vai ser o seguinte, esse ponto até esse ponto 30 eu vou botar aqui, deixa eu ver aqui, curso, vou só acabar destrudar, plano médio, eu vou falar aqui que tem uma chapinha de 2mm, tá bom? Não, 1.5 também, pra ficar igual ao de esquerda, tá bom? Ah, nesse caso, resultado não. Quer que eu faça cálculos separados, né? Então, foi o seguinte, ó. Aqui vou colocar, né? E é isso aí. Deixa eu ver se eu passo os detalhes aqui. Ah, não. Mas tá bom assim. Só dá pra gente avaliar essa pecinha, né? No caso, seria isso aqui, ó. É uma mão francesa de... De, como é que é mesmo? De prateleira, né? E no caso, teria outra mão francesa e uma tábua, né? Acho que eu vou fazer o seguinte. Vou botar outra mão francesa e a tábua e a gente vai fazer as análises, tá bom? Eu pensei em fazer só a mão francesa, talvez. E analisar só uma. E no caso, tipo, ah, se uma aguenta, sei lá, vamos dizer, 10 quilos. Significa que as duas, né? Aguentaria 20. Só que você tem que descontrar o peso da tábua, entendeu? É isso aí, basicamente. Pronto, é o seguinte. Eu vou espelhar essa peça. Espelhar. A face vai espelhar, vai ser o plano direito. Tá? E eu quero os corpos, tá bom? Esses são dois. Pronto, aqui é isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho quatro corpos sólidos, né? Vou botar o material neles, tá? A gente tá material. Pra ele já ficar intrínseco com o material. No caso, vai ser um... Vou botar um 1,20, tá? Pra não dar frio. Vou botar um 1 aqui. E as cair. Ops. 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 Opa. Ops. Já tômat praying. e isso aqui ó eles até não dão de cor tá vendo por um cinza meio mal usado eu acho né é o seguinte agora eu boto a tábua que vai ser em cima desse plano vou botar aqui uma linha de centro só para o meu jantar vertical aqui essa linha aqui ó shift com essa deixar colinhar opa acho que não tá aceitando por causa disso aqui tudo bem vou deletar o seguinte ó ó né esse shift com esse ponto médio bom já ficou linear aqui tá bom agora vou botar as dimensões aqui ó aqui vai ser é 200 e 1 metro e meio como eu queria tá bom não tem curso ressalto para estudar vou estudar ele para cima tá não escala resultado ele vai ter essa que vai ser uma chapa de mdf de 25 milímetros tá bom não é que é muito né 18 18 está beleza 18 é 18 18 é esse outro corpo agora tem cinco corpos né nesse caso esse corpo vou botar um material de mdr 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 4 de mdr e mas e Tá aqui ó, uma estante de livros, né, bem sem glória, é isso aí, então tá, agora eu vou fazer o seguinte ó, eu vou analisar essa estante, né, é o seguinte, pra eu analisar essa estante, é o seguinte ó, quando ela estiver presa na parede, né, aqui vai tá preso também, né, no caso, né, para afusar, mas como vai tá uma fixação, eu vou considerar uma fixação perfeita, né, então essa tábua não vai escorregar, não vai acontecer nada, o problema é o seguinte ó, essa parte da chapa aqui da mão princesa vai ficar presa na parede, né, só que essa parte inteira não vai ficar fixa, entendeu, porque nós não sabemos que quando eu botar o parafuso aqui, a cabeça do parafuso ele vai apertar apenas essa área aqui, tá bom, então essa área apenas vai estar fixa, essa outra área aqui vai tá toda solta, então o que eu vou fazer, ó, nessa peça aqui, né, eu vou fazer dois circulozinhos, tá bom, vou botar como se fosse linha só para poder me orientar, mas no caso, é o seguinte ó, a peça que eu fiz primeiro foi essa aqui ó, foi a desse lado, né, ó, pode ver que quando eu clico nela, ela fica aqui ó, primeiro, tá vendo, daí acontece ó, antes de eu fazer o espelhamento, eu vou botar esse, essa edição, eu vou vir aqui, ressalto, aqui eu acho, aqui, perfeito, então aqui, agora vou vir aqui nessa face, vou fazer aqui esboço, e normal, vou fazer o seguinte ó, aqui eu vou fazer o ciclo, e aqui o ciclo, e aqui o ciclo, dimensão inteligente, opa, vai ser ó, como for é de 5, eu vou fazer esse de 10, tá bom, porque é sempre o dobro, parafuso, os dois iguais, tá bom, pra você desboço, tá bom, e vou vir aqui ó, é, deixa eu ver o curso, dimetria, referência, aqui ó, curva, linha de divisão, tá bom, ó, o esboço, foi o que eu fiz agora, cliquei nele, e aqui a face, vou botar nessa face, e eu vou pôr nessa face também, tá bom, só se precisar, não é preciso, mas, se precisar, tá nas duas, tá bom, ó, essa linha aqui, tá vendo, agora eu vou puxar aqui pra baixo, pronto, colocou nesse lado, e nesse lado também tem, beleza pessoal, então tá, olha só, essa linha de divisão, ela só faz uma linha, né, basicamente na superfície, ela não tá dividindo o corpo em dois, tá, então ele não tá separado, ele só tem uma linha em cima, é, delimitando, tá bom, agora eu vou fazer o seguinte, ó, pra analisar essa peça, né, primeiro, tem que salvar, né, de preferência, vou salvar aqui, desenhos, botar aqui ó, a estante, a estante, salvar, pronto, mandei o salvo, agora foi o seguinte, ó, você trabalha com o simulation, né, pode ver que ele não está aparecendo aqui embaixo, não, ele aparece aqui nessa, nessa linha aqui de baixo, tá, você pode vir aqui e colocar aqui dentro, ó, ele não tá, que tá aqui ó, suplementos do solid, tá, clica aqui, ele tá aqui ó, suplementos do solid, tá vendo, só isso aqui ó, esse é o solid work simulation, só que é o seguinte, é, eu não recomendo usar por aqui, o que eu faço, eu vim aqui só, vou deixar assim, é, aqui nessa engrenagemzinha, nessa setinha, tem aqui em suplementos, tá bom, aí você vem aqui ó, ativar suplementos, ó, ele tem várias, pode ver que ele tem várias opções, ó, aqui é o photo view, né, que eu usei já bastante aqui no canal, ó, tem o toolbox, tá bom, se a gente tiver ativado, lado pra, a gente vai trabalhando com montagem, né, ativa por aqui, né, tem aqui ó, o roping, fazer rotas, tá bom, boas ações, ó, motion, entendeu, tem bastante coisa, no caso vou usar isso aqui ó, só de simulation, ok, ele vai ativar pra mim e vai liberar, ele já deve estar aberto aqui em algum lugar, deixa eu ver, deixa eu ver, opa, tá, tá indo, tem uma leve pra lá, pronto, ó, pode ver agora aqui embaixo, nessa abinha aqui embaixo, ele abriu aqui ó, simulation, tá vendo, ó, o mensal de hoje tá aqui do lado, abriu aqui do lado, simulation, tá bom, olha só, quando você for utilizar o simulation pela primeira vez, e não souber o que você precisa exatamente inspecionar ou verificar, né, fazer o estudo, avaliação, você pode vir aqui ó, clicar aqui ó, consultor de estudos, que daí no caso, se você abrir ele, ele vai perguntar aqui ó, bem-vindo, não sei o que, daí você vai avançando, né, ele vai, ó, o que que você quer, eu sou preocupado com deformações, tensões, né, ele pergunta qual que é a sua preocupação em relação a peça, relação ao conjunto, e daí ele vai dando um passo a passo pra você chegar na melhor opção de avaliação pra o seu componente, sua peça, tá bom? Só que daí no meu caso, como fazer uma análise estática, uma análise dele fixada na parede, só pra ver como é que ele se comporta, a deformação, o quanto que ele aguenta, né, então eu vou fazer o seguinte ó, eu vou fechar aqui do lado, né, opa, fechei tudo, foi mal, foi mal, ó, vou abrir de volta, ainda bem que eu só venho, né, Então, aqui ó, é, ver se é o meu canal, tá, tá, montagem, não, é, essas, opa, essas, deixa eu ver, estante, 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 estante aqui, tá, tá, abri de volta, perfeito, ninguém montou, então tá, olha, como eu já abri o simulation aqui, não vou precisar vir aqui em instrumentos e clicar de volta que já tá linkado, tá, beleza, tá aqui ó, simulations, ao invés de você vir aqui no console de estudos, né, você pode vir aqui ó, na setinha, ó, ele aparece aqui a opção de novo estudo, tá bom? E você pode fazer quantos estudos você quiser, tá bom? Ó, no caso foi aqui ó, novo estudo, ele pergunta que tipo de estudo você quer, tá? Em meu caso vai ser uma análise estática, podia ser térmica, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas no meu caso é uma análise estática, eu vou, na estatica 1, eu posso mudar o nome aqui, se eu quiser, sei lá, resistência, resistência e peso, vamos dizer, tá bom? Vim aqui ok, ele abre aqui embaixo ó, essa abinha, essa é a parte da análise, é o seguinte ó, aqui do lado, essa parte aqui ó, essa parte que em cima na verdade é do, da modelagem, tá? Essa parte aqui que é importante pra vocês, tá bom? Então tá, aqui ó, resistência e peso, se você vir aqui nessas abinhas aqui, e clicar aqui pra mostrar, ele mostra na estante aqui ó, ele tá considerando ó, cinco corpos, tá? Cropos sólidos, tá bom? As conexões entre elas, né? Ó, contados, os complementos, tá, como contato global, unido, então quer dizer que não há espaço entre eles, então, as conexões, as, onde eles estão, é, encaixados, né? Presos, ele tá considerando como unido, aqui ó, acessório de fixação, ele não tem nenhum, cargas não tem nenhum, nem malha, aí o que acontece ó, você precisa, é, dar as posições pra ele, entendeu? Aqui ó, no começo aqui em cima, temos ó, clicar material, encostor de acessório de fixação, e tudo mais, né? Porque, é o seguinte, se você não tiver colocado o material, brevemente, na peça, na estrutura, que você tá trabalhando, tá fazendo isso tudo, você pode vir aqui, aplicar material, por aqui, só que, aqui no caso, ele vai aplicar material, para todos os corpos, e todas as peças aqui, e vai ser o mesmo material, tá bom? Vai ser o mesmo, e sem mudar, tá bom? Daí aqui no caso, a gente tem dois materiales diferentes, que é madeira e, né? E a parte em açozinho aqui, né? Eu vou vir aqui agora, ó, temos que fixar esse componente, né? Então eu venho aqui ó, acessório de fixação, botão lá direito, ele vem aqui ó, geometria fixa, rolamento, articulação, suporte elástico, tá bom? Você escolhe o que você precisa, ó, tem ó, parafuso, infundação, que daí no caso, o que o parafuso, infundação, é quando você prende na parede mesmo, seria até o mais ideal, a gente trabalhar com isso, né? Mas no caso, eu tô pensando, que a fundação vai aguentar, porque basicamente, né? Se essa estante cai, a parede não caiu, né? Então cai a estante só, a parede fica lá, é, 100%, quase 100% do tempo, né? Então vamos considerar, que ele tá com geometria fixa, nesses pontos aqui, que eu fiz aqui ó, circulei, tá vendo? E aí no caso, eu vou puxar aqui ó, o mouse aqui, e vou chegar aqui pertinho, ó, fixo nessa aba, né? Aqui, também, aqui também, e aqui também, tá bom? Ok. Botei a parte onde tá fixo, né? Agora eu vou fazer o seguinte ó, cargas externas, tá? Botão direito, vem aqui ó, força, torque, pressão, gravidade, tá bom? Estrifugação, no meu caso, bota força aqui, tá bom? Vai ser tipo, peso, né? Força, ó, se você quiser fazer uma carga concentrada, tipo, nessa estante, tipo ó, só considerando aqui no cantinho, só no meio, bem no meio, né? Você pode considerar também, daí no caso, você poderia fazer um esboço, e delimitar um retângulo, um círculo, uma elipse, de qualquer forma que você quiser, né? E fazer uma, projetar uma curva, no caso aqui, né? Fazer aquela divisão, que nem eu fiz a divisão aqui embaixo, né? Vai considerar com o peço parafusado, e fizer aqui em cima, você considerar a carga num só ponto, mas como no caso, eu tô, é, estudando a estante, pra ver quanto que ela vai aguentar, então eu vou considerar aqui uma carga, é distribuída, uniformemente sobre toda essa superfície, tá bom? Eu vou botar aqui, ó, deixar aqui, ó, vertical, né? É direção, é, tá aqui mesmo, o peso aqui eu vou botar, vamos fingir que são 10 quilos, no caso, são 100 mil, aproximadamente, tá bom? Poderia ser 98.3, 4, né? Que seria 9,8, por causa da gravidade, mas vou considerar 10, pra facilitar os cálculos, então 100, aqui, ó, no caso, isso foi só uma uniforme, você pode especificar, né? No caso, uma uniforme, e aqui, ó, configurações do símbolo, se você quiser mudar a cor desse símbolo, aumentar, você pode mudar aqui, tá bom? Ó, vou botar aqui um vermelhinho, a cor, botar esse vermelho, e vou aumentar aqui esse tamanho desse, esse, essas setas, vou botar 150, tá bom? Você pode fazer pra de cima e pra debaixo, tá bom? Ó, agora aqui tá, vou fazer o seguinte, ó, tá vendo essa opção aqui de malha? Essa opção de malha aqui, ele existe, por causa que é o seguinte, como ele vai fazer análise estrutural por elementos finitos, ele precisa ter uma, é, como se fosse uma, eu vou falar direto uma malha, né? Que daí, no caso, ele precisa ter uma, é, um corpo, todo, é, trigonometrado, né? por triângulos, pra ele ter pontos de fixação e pontos onde aplicar força, pra ele poder verificar como a estrutura externa vai se comportar. Então, acontece, por isso que ele tem a opção de malha. Que daí, no caso, a malha, ele vai fazer um corpo todo, é, triangulado, né? Pra ele poder aplicar essa força. Só que é o seguinte, ó, a malha, ela depende do tamanho, tá bom? Vou vir aqui, ó, pertencola o tamanho direito, criar malha, ele vai abrir essa opção aqui, tá vendo? Lencidade da malha, pode ser grossa, fina. Se você botar grossa, ela provavelmente vai dar erro, aqui. Por causa que, essa pecinha aqui embaixo, ela tem uma espessura de 1,7, 5, né? E acontece, essa espessura é muito fina, e às vezes a malha, grossa, ó, o que acontece, vou botar aqui, é um avançado, pra mostrar pra vocês aqui, ó, paramos de malha, ó, ele tá considerando que cada triângulo, da malha, vai ter 35 milímetros. Se eu botar ela pra fina, ó, ela vai considerar que cada largura, do triângulo, ele vai ter, no mínimo, 8 milímetros. Só que quer dizer o que? É, 8 milímetros é maior do que essa largura aqui, então, ele vai dar erro ainda. pra eu consertar isso, pra que ele consiga colocar uma malha, pra fazer análise aqui, e não dê erro, o que acontece? A malha tem que ser mais fina, tá bom? E, quanto mais fina, mais demora pra ele gerar a malha, e mais tempo vai demorar pra fazer a análise. Mas, tudo bem. então, aqui no caso, eu vou, ó, eu vou mudar pra, ó, 1.75, vou diminuir mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo diminuir mais um pouquinho. Acho que não vai menos que isso, então tá bom. Vou considerar 1.75. Ok. Vamos ver se ele vai fazer. no PC tá indo até rápido, por causa que o procedor aqui é bem, é, bem bom. Ele vai gerar rapidinho. Talvez. Às vezes ele empaca no ponto, daí se ele fazer erro, ele vai aparecer um monte de mensagem vermelha, vai ficar vermelha essa barra, e vai falar erro, vai mostrar o corpo que deu erro, né, e o porquê ele não mostra. Normalmente ele não mostra, mas ele só fala o corpo que deu erro. E quando tá gerando a malha, é quase sempre por causa do tamanho do, do, da trigonometria dele, né, do tamanho do espaçamento dos, dos triângulos. E quase sempre por causa disso. Beleza? Acho que vai demorar um pouquinho, então eu vou pausar o vídeo, e quando terminar eu volto. Beleza? E aí, pessoal, voltando aqui de volta, né, ele deixei fazendo a malha lá, essa análise, e aí o que aconteceu? Ele ficou rodando por 20 e poucos minutos, daí eu, ele acabou sobrecarregando a malha do PC, né, do notebook, daí ele fechou o programa e fechou tudo. Eu reabri tudo de volta, o programa, reabri a peça, né, pra voltar aqui fazer análise pra vocês. Então, olha só, o que eu fazia? Já que eu fiz uma malha bem fina, já pra esperar que ele não dá erro, ele acabou sobrecarregando o processador, devido a fazer a malha, que ele tá consumindo, construindo muita memória do computador, ele ficou pensando, 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 daí ele ficou no loop infinito, e sobrecarregou, né, ele acabou tendo que fechar o programa. Então, eu fiz o seguinte, vamos voltar a fazer análise, como é que a gente faz para voltar? Quando você reabrir de volta o programa, que eu vou fazer de novo análise, você vai ter que habilitar de volta aqui, na engrenagem, em suplemento, tá bom? Toda vez, se você for usar, precisar, você vai ter que vir fazer isso aqui. É, basicamente, uma norma, tá bom? Ele tá abrindo aqui de volta, né, vai abrir a labinha aqui de volta. Pronto. Aqui abrindo. Daí, ele vai abrir aqui, e vai mostrar aqui do lado, né, se ele tiver feito alguma análise. No caso, é, ele acabou travando, e não tinha salvo análise, então, ele não lembra de nada que eu tinha feito. Então, foi o seguinte, é, vou voltar, né, vou fazer a análise de volta do console de estudos. Vou fazer o novo estudo, é, análise tática mesmo, botar só o OK, e vou fazer tudo de volta. Então, tá, é, o material que tá colocado, as condições estão com contato aqui, global, a fixação, a geometria fixa, vou botar aqui, né, aqui, e aqui. Daí, se ele acabar travando de novo, a análise que eu vou fazer, vai ser só de uma peça, talvez. Acontece, isso acontece, coisa mais legal, né, vou botar. Vou botar fixado, tá, carga externa, vou botar aqui a força, a força de novo, vou botar aqui nessa face, vai ter, 100 N, naqueles quilos, mais menos, vou mudar aqui só a cor, o vermelhinho, e OK, tá. Daí tá, agora tem que voltar a fazer a malha de novo. O que eu vou fazer? Eu vou ter que criar malha, né, porque se não criar malha, não faz isso tudo, só que eu vou botar aqui, vou deixar onde ele tá meio predeterminado aqui, tá bom? Vamos ver se ele roda. Provavelmente ele vai dar erro, mas se der erro, ele já fala que deu erro, o perto OK, deixa um pouco mais fino, tá bom? Então vamos ver. Olha, ele fez, que bom, olha só, vamos dar uma olhada aqui, então, só nessa parte aqui, tá vendo aqui, ó, aqui estão os triângulosinhos, ah, olha só, ele fez de comprido, entendeu? Em vez de fazer pequenininho, ele fez de comprido. Funciona, muito bom, funciona. Olha só, mas pode ver que os triângulos estão bem grandão, então quer dizer o quê? Ele vai se deformar de uma maneira, é, não mais uniforme. Quanto mais, é, triangulado tiver, né, quanto menor for esse triângulo, significa que mais, é, começa a ser mais realista vai ficar a deformação, tá bom? Então posso vir aqui na malha e mudar ela, criar malha e vou deixar mais fino aqui, tá bom? Eu não vou vir aqui em redefinir, quer dizer, em parâmetros, de malha, e deixar aqui bem fininho, tá? Vou deixar com oito mesmo, que é o mais fino que tem, tá bom? E vou mandar fazer de novo. Vou ver que faz rapidinho. Pronto. Pronto, olha só, tá mais fininho, tá vendo? Ele vai se deformar um pouco melhor. Então tá, vamos fazer o seguinte, ó, a função tá pronta, a carga tá colocada, a malha está criada, então vamos fazer o seguinte agora, ó, os corpos estão aqui, né, ah, uma coisa também, se você quiser fazer a análise dessa malha aqui, né, dessa, da, do que você estiver trabalhando aqui agora, né, e você quiser, tipo, ó, eu não quero considerar, sei lá, essa tábua aqui em cima, você pode vir aqui, ó, no caso, é, qualquer corpo dele, né, ó, esse aqui, corpo 4, você pode clicar com o botão direito, né, e vem aqui, é, excluir da análise, daí você exclui esse corpo para análise, daí ele, ele faz a análise do mesmo jeito, só que sem construir esse corpo, tá bom, é claro, que se você excluir aqui agora, como eu estou clicando a força nessa face, ele vai dar erro, daí ele vai pedir para você recolocar essa, é, força em outro lugar, ou excluir, tá bom, você pode fazer isso, só para isso, como para essas peças aqui, ou tanto para essas partes internas, né, que como eu fiz ele separado, eu posso desconsiderar também da análise, tá bom, tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a análise agora, tá, aqui tem a opção de resultados, se você clicar no botão direito aqui, que você pode definir, editar, o que você quiser, mas realmente eu sempre deixo o jeito que tá, ele vai gerar três resultados, né, que é a tensão, deformação, e, não me lembro o que eu quero outro, é só vir aqui, clica o material, tá tudo fixado, tudo pronto, você vem aqui, executar isso tudo, você clica aqui, tá bom, ou você pode vir aqui, análise estática, botão direito, executar, tá bom, qualquer um deles dá, ó, define o módulo, o módulo elástico, propriedade do material, no caso, esse módulo elástico, pelo que eu tô entendendo, eu acho que é por causa da madeira, tá vendo, ó, ele vai gerar erro de novo, então, eu vou fazer o seguinte, ó, essa tábua aqui em cima, eu vou desconsiderar, porque, é, tecnicamente, madeira não tem módulo elástico, né, ela, ela é um pouco flexível, nós sabemos que ela é flexível, só que ela não é, como aço, entendeu, ele não tem uma, uma tensão que ele chega depois de ficar elástico, ele se deforma, e ele começa a ficar plastificado, ele quebra, entendeu, ele enverga, e depois ele, só quebra, né, racho, madeira assim, então, foi o seguinte, eu vou desconsiderar isso aqui da análise, então, vou vir aqui, corpo sólido, vou retirar aqui da análise, escuro da análise, tá bom, ó, ele levou embora, a carga, no caso aqui, a carga tá desaparecendo, né, eu vou aqui, excluir ela, sim, carga externa, vou recolocar a carga externa, força, e vai ser aqui, 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 tá bom, ó, ele pergunta aqui, força, vou botar aqui 100 nítulos, ele aqui, ó, ele pergunta por item, tipo, em locais, 100, ou no total, ou no caso, no total, né, seria dividido por dois, só que, como eu tô fazendo isso, eu poderia, basicamente, só considerar um lado só, né, então, foi o seguinte, eu vou escolher esse outro lado também, vou vir aqui, cadê os corpos, corpos, distante, vamos ver aqui, espelhar, e vou, escolher da análise, espelhar, vou escolher da análise, ó, dedificou só esse daqui, ó, o resto tá transparente, então, só esses dois, ele tá considerando, ó, esse e esse, tá vendo, ó, esses dois desapareceram, daí acontece, eu vou ter que vir aqui, conexão, a, global, fixo, editar definição, né, no caso, eu vou dedetar aqui, e vou botar esse novo aqui, pronto, tá, fixo, fixo, card externa, força, vou pôr aqui, no caso vai ser 50, que é metade de 100, tá bom, aqui eu vou mudar sua cor, né, acostumado ao botão vermelho, e vou botar esse 150, aqui, beleza, aí ele se concentrou em volta, agora aqui, é legal, fazer isso, então, tá, ó, ele não tá considerando aqui embaixo, será, deixa eu verificar só, a definição, não tá considerando assim, só não mostrou, tá, agora eu vou vir aqui em malha, vou recriar a malha, vou botar aqui ela bem fina, e ok, e gerou a malha, tá bem fininha, tá vendo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a análise agora, agora eu vou vir aqui, executar esse sistema, e vamos deixar ele pra dentro, né, o material já foi colocado previamente, que é um ácido, é, em 20, né, laminado, que basicamente são chapas, então vamos fazer a análise agora, ó, já fez a análise, ó, o que acontece, ó, ele falou que se botar muito friso aqui, ele vai deformar aqui, e aqui vai ficar assim, tá vendo, esse aqui é uma versão do corpo, é, deformado, tá bom, só que é o seguinte, fica aqui, ele volta do resultado, né, só que é o seguinte, esse resultado deformado aqui, ele não é, é, realista exatamente, porque, olha aqui, aqui tá escrito, escala de distorção, 78.369, né, então essa escala está aumentada 78 vezes, você quer dizer aqui, e se aquele deformou, sei lá, é, um centímetro, então é um centímetro, dividir esse por cento, 38, menos um, no caso seria, sei lá, alguns milímetros, ou nenhum milímetro, né, você pode vir aqui, atenção, deslocamento, deformação, aqui é uma deformação, a gente pode vir aqui, digitar, definição, e pode vir aqui, escala real, ok, e vamos executar de volta, não mostrou, vamos ver aqui, exibir aqui, aí agora foi, ó, essa é a deformação na escala real, tá vendo, ó, se eu tirar daqui, ó, pode ver que ele varia quase nada, aproximar, ó, o resultado deformado, ó, tá vendo, ele envolvou bem pouquinho, o resultado não deformado, tá vendo, isso que vai acontecer, quando você botar essa carga, tá vendo, olha aqui, e aqui está a tensão, é, aqui do lado, né, nós temos a tensão de, vomices, né, não, peraí, aqui, agora nós temos a tensão de vomices, aqui nós temos a escala de deformação, vamos ver aqui a tensão, ó, vomices, né, tá 1.451008, né, é, o que acontece, essa escala de, aqui de tensão de vomices, né, é, aqui ele mostra aqui, um degradê de azul até vermelho, né, os pontos onde está tendo mais, mais, tensão, ele está precisando mais, né, no caso aqui, ó, pode ver que a parte vermelha aqui, tá vendo, é desse lado, então aqui está sofrendo muita tensão, se você quiser exibir assim, ó, também, ó, ele pode vir aqui, aí botar um lado direito, e vir aqui a opções de, diagrama, ou é configuração, acho que é de diagrama, vamos ver se é, aqui, ó, é aqui mesmo, exibir a orientação máxima e mínima, ele vai puxar uma setinha e falar, aqui o ponto máximo de tensão, aqui o ponto mínimo de tensão, ó, o ponto mínimo de tensão está aqui, nessa parte aqui do meio, o ponto máximo está bem aqui onde eu mostrei, onde está vermelho, tá bom? Aí você pergunta, tipo, então quer dizer que essa estante aqui aguenta 10 kills, né, tranquilamente, é, não exatamente, né, porque se a gente for considerar que ele, tem que trabalhar uma certa porcentagem da tensão máxima, né, essa, é, essa peça aqui, né, que o ato foi feito em 1020, então a escala de deformação dela é de 2.5 o máximo, então depois, acima de 2.5 de tensão, de vomices aqui, mais ou menos, é 2.6, 2.7, uma coisa assim, ele acaba se deformando plasticamente, então quer dizer que ele vai se deformar, ele não vai voltar, entendeu? aqui a gente está trabalhando na escala de deformação elástica, tá bom? Então o que acontece? Vamos aumentar um pouco essa força aqui, editar a definição, vamos botar aqui a 100, só pra ver, aqui que no 100, no caso, seria 10 tilos, tá? ok, e executar isso, como a malha já está feita, você não precisa refazer a malha, você só pode mudar a força, mudar a fixação, alguma coisa se quiser, e mandar ver na análise, tá bom? Pronto, já fez a análise aqui, é o que está mostrando aqui, o vomices 2.9, né? Tá aqui, vamos ver se eu consigo mostrar aqui alguma coisa, exibir, não sentir, consegui, ok, tá bom? Vamos fazer o seguinte, aqui na aplicar o material, eu vou aplicar o material, diferentes corpos, tem diferentes materiais, eu vou usar o mesmo material pra todos os corpos? Sim, no caso, eu vou fazer isso, só pra eu mostrar, que ele aparece aqui, a tensão de escoamento, o máximo, entendeu? desse material, eu vou vir aqui, assumir 20, nessa tabela, ele mostra, assim, essa tração, entendeu? Alimir escoamento, 3.5, tá bom? aplicar, se a gente considerar um asco mais fraco, né? Só, 20 normal, ele já muda, limites com a linha e essas coisas, ó, ele vai diminuindo, tá vendo? Ó, se a gente considerar um 1010, barra laminada quente, fica bem frágil, vamos considerar aqui, 1020 normal, tá? Laminada firmeza, clicar, fechar, e vamos refazer a análise, executar, desculpa, e aí, quando você considera o mesmo material pra tudo, ele acaba, às vezes, mostrando aqui embaixo, é uma setinha, tipo, ó, a tensão de escoamento é tanto, entendeu? Pra você se basear, pra você se orientar, tipo, ó, a carga máxima, tá chegando a tanto, ele não tá chegando, ó, aqui ó, ele já mostrou, tá vendo? Ó, o descoamento é 3.5, né? E aqui nós estamos tendo, vou me ir esse 2.9, levar na etapa, tá vendo? Ó, ele tá próximo, né? Aí, se eu vir aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vou abrir a calculadora aqui do computador, deixa eu vir aqui, é que eu vou abrir a calculadora aqui mesmo, tal, calculadora, aí, a calculadora tá aqui, né? Então nós temos, ó, 2.9, se eu considerar que tá tendo 10kg aqui, 2.9 em relação a 3.5, né? Aqui, tá elevando a oitava, elevando a oitava, então tá, não normal. 9 vezes 3.5, ó, equivale a 0,82. Então quer dizer que eu tô usando a tensão de 10kg aqui, numa só pecinha dessa, né? Ele tá aguentando já 0,82% do misturamento, entendeu? Então se você for considerar que você tá trabalhando-se lá com uma... Então se você estiver considerando, por exemplo, uma tensão de escada, isso, vamos lá, é, vamos dizer... ó, cachorro aqui do vizinho do pai lá aqui, foi mal pessoal. É, então vamos dizer que a gente esteja considerando, como é que é mesmo? Coeficiente de segurança, né? Coeficiente de segurança é só de 1.5, tá bom? 1.5. Então quer dizer que, é, coeficiente de segurança de 1.5 significa que é de 1, dividido por 1.5, que vai dar 0.66, né? É isso aí. Então quer dizer o quê? 0.66 de, vamos dizer, que, é, é, vamos dizer o seguinte, é, o limite máximo dele é, sei lá, 3.5, então seria 3.5 vezes 0.667, né? Daria 2.33. Então quer dizer que você teria que ter uma carga máxima de vomício e tensão aqui, 2.33 e não 2.9, entendeu? Então você vai considerar 1.5. Mas vamos dizer que você teria que trabalhar com a coeficiente de segurança de 1.2, né? No caso, seria 1, dividido por 1.2, que daria 0.33. Agora isso aqui, vezes, é, 3.5, dá 2.91, entendeu? Ó, 2.909, quer dizer que isso aqui é menor que isso. Então quer dizer que, se a gente considerar um coeficiente de segurança de 1.2, é essa peça passa, entendeu? Ela funciona, entendeu? Até 10 quilos, no caso, 10 quilos para cada lado. Então ele poderia aguentar 20 quilos nessa estante, porém, 20 quilos, menos, o peso da tábua, né? E a tábua provavelmente deve pesar no mínimo uns 3 a 4 quilos. A gente pode descobrir o peso da tábua aqui mesmo, se eu quiser. Ó, eu fiz o seguinte, vou apertar X, vou salvar aqui, né? Essa análise só pra não perder. Eu vou vir aqui, ó, é estudo modelo, né? Ó, essa é a nossa corpinha, né? Vou vir aqui, ó, em avaliar, cadê? Avaliar, propriedade, massa, e não sei o que mais, né? Ó, estante, não. Vamos ver aqui, só isso aqui, salto para a extrusão. Ó, massa, 2.538 gramas. Entendeu? Porque ele deve estar considerando como se fosse uma madeira, eu acho. Volume, ó, o volume tá aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver o seguinte, é, essa peça aqui, né? Pessoal, corpo sólido, é isso aqui, tá? Vamos botar o material, só pra verificar se ele tá com o material correto. Ó, tá com cedro ainda. Aplicar. Ó, massa específica é 470 quilos por metro cúbico. Então tá, 470. Aplicar, fechar. Então aqui, eu ia avaliar, ó, propriedades de massa, eu vou pegar só desse aqui, só desse ressalto. Ele tá dando aqui, ó, volume, né? É, não sei o que, em milímetros cúbicos, ele tá dando um peso de 2,5 kg. Então quer dizer que essa tábua aqui em cima, ele pesa 2,5 kg, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa que ele pode mostrar aqui. Aqui ele mostra uma inércia, tá vendo? em milímetros cúbicos, só na tal, o centro de mapa onde ele está, áreas de superfície, né? Tipo, aqui tem superfície em todos os lados. E aqui, ó, se você não tiver desconfiado desse valor de peso aqui, você pode pegar esse volume aqui, que é 540. Deixa eu pegar a calculadora de volta aqui. Eu acho que eu fechei a calculadora. mais a aula de volta, a calculadora. A calculadora. Ó, a calculadora. Aqui, ó, o volume tá 5,4, não sei o que, né? Opa, a calculadora. Então aqui, ó, 5,4, 0, ó, 1,2,3,4,5,6. Então seria, 5,4,0, 1,2,3,4,5. É isso aí. É uma menos, tá? Isso aqui, vezes 470, né? Só que isso aqui tem que ser dividido por mil, e dividido de novo por mil, e dividido de novo por mil. Por que dividir por mil três vezes? É por causa que é metro cúbico para milímetro cúbico. De metro para milímetro são mil. Só que como é elevado à terceira, então é mil elevado à terceira. Então é mil, mil e mil. Então é 2,53. É isso mesmo, ó. Entendeu? Em gramas para quilos. Eu peguei a quantidade de volume aqui. Então tá certinho. Então essa estante pesa 2,5 kg, né? Então quer dizer que, tecnicamente, essas fixações aqui embaixo, né? Então elas aguentariam quanto? 18 kg. 17,5 kg. Então quer dizer o quê? Essas estantes aqui, quando você for vender ela, né? Você iria falar para o comprador, ó, ela aguenta até 20 kg? Não. Você falaria, tipo, ó, 16 kg, 17 kg. Entendeu? Sempre chuta para baixo. Arredonda e chuta para baixo. Né? 17, ou até mesmo, eu venderia que eu estivesse falando por 15 kg. Porque ninguém põe exatamente o peso para lá. Entendeu? Acaba colocando um pouquinho a mais. Então se ele botar 1 kg, 2 kg a mais, tranquilo. Ainda vai, não vai cair. Mas daí se ele botar exatamente o peso lá, 18 e algum dia, ele se apoiar, de qualquer jeito, qualquer coisinha a mais, né? do nada, vai cair, vai arrebentar, vai se torcer, se deformar. Daí vai ser problema, ou se problemas, né? Então tá, pessoal. Então, ó, fizemos análise dessa estante, né? Ah, se você quiser sair de volta essa análise, ó, vou salvar rapidinho, tá? Ó, é só você vir aqui, ó, análise estática, ele vai voltar a análise para você, tá vendo? Ele vai mostrar a análise do que você fez, do corpo que você fez, do que você fez, e, ó, os resultados estão aqui, tá? Só que ele não está exibindo. Você tem que vir aqui, clicar no botão direito e pedir para exibir. Ele vai mostrar o corpo deformado, né? Aqui o vomices, né? Deslocamento, ó. Ele mostra, ele muda a tabelinha, tá vendo? Ó, onde tem mais deslocamento aqui. Informação, não exibir de volta. Aqui, ó, informação, né? Resultado deformado, resultado de deformação, você pode escolher. Tá bom, pessoal? É isso aí. Então, acho que era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Então, vocês podem ter aprendido um pouco sobre a simulação do software, para você analisar a peça, a estrutura, essas coisas, né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like para fortalecer o canal. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.